Meu amor, vamos ler suas historinhas. Continua a historinha de Jesus, meu amor. O Batismo de Jesus, Mateus 3, 13 a 16. Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. No entanto, João tentou impedi-lo, dizendo que ele deveria ser batizado por Jesus. Mas Jesus respondeu, deixe assim por enquanto, pois é a vontade de Deus. Tá vendo, meu amor, João não se sentia digno nem de batizar Jesus. Assim que Jesus foi batizado, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Que lindo, né, meu amor? Então, uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, de quem me agrado. Essa voz foi de Papai do Céu, né, meu amor? Foi de Deus, que se agradou de Jesus, que Jesus foi obediente em todas as coisas, né, mamãe? Jesus é muito maravilhoso, filho. A tentação de Jesus, Mateus 4, 1 a 11. Jesus foi para o deserto, lá, jejuou durante quarenta dias e quarenta noites e já estava com fome. E com razão, né, mamãe? Jesus passou muito tempo em jejum. O diabo se aproveitou da situação, se aproximou dele e disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos voltar aqui, que tivemos que dar uma pausa. Então, o diabo o levou na parte mais alta de um templo e falou, Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, que os anjos te protegerão. E Jesus respondeu que não era certo colocar Deus em prova. Ainda persistindo, o diabo o levou no topo de um monte e disse, Se te prostrares e me adorares, te darei tudo isso, reinos do mundo e seu esplendor. Mas Jesus com firmeza respondeu, Retire-se, diabo, pois está escrito, para adorarmos somente ao Senhor. Depois disso, o diabo o deixou e os anjos vieram e serviram a Jesus. Meu amor, você viu que tentação terrível que o diabo fez com Jesus, filho? Você viu, meu amor? Ele queria porque queria que Jesus adorasse ele. Mas Jesus, que é santo e puro, Disse, não, eu só adoro a Deus, é o único que eu adoro. E Jesus venceu, né, meu amor? Jesus vence todas as batalhas contra esse diabo feio. Né, mamãe? Pronto, Jesus, então, é o nosso exemplo, né, meu amor? Nosso exemplo de resistência, nosso exemplo de todas as coisas, nosso modelo de vida. Né, mamãe? Então, uhul! Você quer ver o livrinho, não é, mamãe? Aqui, deixa o seu livrinho. Por hoje, é só. Depois a gente vai continuar lendo as historinhas maravilhosas de Jesus, né, meu amor? Que Jesus é muito maravilhoso, e só tem história boa dele para a gente escutar, né, mamãe? E para a gente aprender também. Tchau, tchau!